Paulo Duas batidas por enquanto que eu tô vendo as outras Mas já vai preparando Uma é de maracujá E a outra é de coco As duas do tamanho de 300ml Põe chantilly nas duas, tá bom? Uma maracujá e uma coco 300ml, certo? Isso aí, chantilly Bota a coco até engasgar aí Pra falar de coco E areia do mar, um pouquinho de areia do mar também Pra dar uma trocante Tô preparando Tchau, tchau Traz a batida aqui filmando Que o povo aqui é todo sem vergonha, quer aparecer Tá, só Eu ia então onde é Que eu vou estar com as duas mãos ocupadas Bem pertinho Olha a barraca da Rose Você vai me achar Vem aqui Rose ou a Rose E é uma delícia, gente Você vai vendo aqui Você vai vendo aqui pessoas felizes Contentes Brincando de bola Tomando uma bebidinha Curtindo esse sol Galera, tá quase 30 graus E não deixa de se inscrever no canal Lembrando aqui Se tornem membro Quem não é membro A gente tá ganhando já uma gama de membros bem legal aí Pra manter o canal vivo Porque tem dias que a praia não funciona E nós precisamos Descer apoio da galera aí no canal Então se inscreve Quem puder se tornar membro Se torne Compartilha o vídeo Vamos lá Galera, esse aqui é o Walter e a Vilma Apoiaram aí no projeto aí pra gente conseguir arrumar a cadeira de roda E eles são amigos de longa data O Walter foi meu aluno de inglês já umas duas vezes já Família, né? Tava aí Tava aí Tava aí Faz o que? Uns 12 anos que a gente não é? É tempo, mas por aí Por aí Lá de São Paulo Você veio pra praia primeiro que eu Sim Já tá morando a quanto tempo? Então a gente tá metade Fica lá e cá Lá e cá Faz quantos anos? Uns 4 anos? 5 anos 5 anos, né? 17, né? 20 Ah, eu tava aqui na Guilherme já 17 anos É Mais 5 anos 5 anos 5 anos, então Eu mudei pra cá Vai fazer 2 anos em dezembro Delícia aqui, né? Não quer voltar pra São Paulo Só vou lá pra visitar Paulo? Duas batidas por enquanto que eu tô vendo as outras Mas já vai preparando Uma é de maracujá E a outra é de coco As duas do tamanho de 300ml Põe chantilly nas duas, tá bom? Uma maracujá e uma coco 300ml, certo? Isso aí Isso aí Chantilly Bota a coco até engasar aí Pra salvar de coco E areia do mar Um pouquinho de areia do mar também Pra dar uma trocância E aqui Andar um pouquinho mais pra cá Que a areia é um pouquinho mais durinha A cadeira ganha mais estabilidade Apesar que ela tá andando bem Aqui na areia fofa Mas é legal A gente evitar também os buracos, né? Ela anda melhor E aí, gente? Tudo bem com vocês? Vamos tomar a melhor batida da praia? Tomar a melhor batida da praia? Filho de morango Maracujá Espanhola Vocês gostam de batida? Obrigado por terem vindo aí Experimentar Ah, a Vilma tá indo de guti-guti Meu filho fala Mãe, não é suco Não vai dar tempo nem de derreter o gelo de coco Tomar uma batida, gente Obrigado Esse é o meu dia-a-dia aqui na praia, gente Eles simbem É uma luta Hoje o dia não está bom Não está vendendo direito Então vamos ver o que vai acontecer agora Quando eu descer da cadeira assim Melhora Eu não sei se às vezes as pessoas se inibem Porque eu tô na cadeira de roda Não sei Mas às vezes influencia Vamos ver O que vocês acham aí? Será que influencia? Vamos ver agora Vamos fazer o teste Eu tenho a cadeira de roda Aê, chegou Uma de coco, que é lá E aqui é Maracujá Que lindo Pelo menos a aparência tá muito boa Muito boa, né? Você mostra a cliente entregando a outra Daqui a pouco você volta aqui A minha maravilhosa Muito obrigada Maravilhosa Obrigado Essa é a batida Essa é a batida Tá bom, tá bom O meu pai falou pra eu ser sincera Isso deve ter que ser sincera Agora tem uma segunda experiência Marque o copo na boca Pra vir o chantilly junto E a bebida junto Então dá pra tomar de dois jeitos Chantilly se vocês quiserem Aí eu tenho o preço de 20 reais Ou de 25 Que é o tamanho de 300 ml Ou 500 Eu tenho morango Maracujá Espanhola Coco E coco Vem coco pra arregaçar Vai até engasgar Com todo coco Tenho uma batida Chamada Pode ser maracujá Maracujá Eu vou chamar minha esposa Pra ela ajudar aqui, tá? Peraí Vou chamar no rádio É a batida de BMW É uma batida que a gente tem Que é uma batida exclusiva nossa Ela é baseada no Chevette Vocês já tomaram Chevette? Nossa Só que o meu é BMW Devencível Capota aberta Deixa eu chamar ela aqui Ô Clay Pode vir aqui um minutinho Pra gente fazer uma batida Tá indo Ó, tá aqui Vamos lá Vocês querem qual o tamanho? De 25 De 25? De maracujá, né? Tem que ter Meu pai É Quando eu toco Eu te digo que ela vai Não é lentinho Não é lentinho Porque vai discutir Nós chamamos de TT Sabes que nós chamamos de TT? Eu bolo TT Eu tava falando que vocês já estão adquirindo o convênio Convênio? Com o quê? É Se ficar mais torto que eu Levo embora de cadeira de rosa Logo na porta de casa Garoto, essa daqui é demais, viu? Ô, gostou? Obrigado, gente Eu vou passar aqui agora E a menor é que nós não vamos pagar É de graça É de graça, né? É de graça? É de graça É que ela esqueceu a maquininha Então ficou de graça, né? Até ela chegar aqui de morto É, aí já é Quer a cortesia? Quer o chantilly ou não? Será que vai ficar muito doce? Tá bom É um maracujá, Clayton É de 500ml Não põe chantilly não, tá? Sem chantilly Sem chantilly Certo Eu acho que eu vou arrancar depois essa blusa Pra eles Ah, é? É, você vai arrancar a blusa pra mim? Não Não Você vai trabalhar o dia inteiro de blusa Dá pra guardar lá atrás, no bolso? Não, o bolso eu tô usando papel e fogo E as coisas que você tirou do meu carrinho Ah, ó Experimenta aí, vê se é ruim É isso aí, gente Olha lá Tomando a melhor batida da praia Isso é ruim Grossinha, né? Boa Parabéns Valeu, Deus abençoe, viu gente? Obrigado E vamos trabalhar Vambora Galera, eu tô gravando aqui Porque eu tenho um canal Se vocês não quiserem aparecer Vocês dão um toque Que eu tiro lá, tá bom? Tá bom Beleza, obrigado Experimenta aí Se tá ruim Gracinha, do jeito que eu falei Tá vendo? Melhor batida da praia Toma as boas e já cai, né? Ó, mais torto que eu Você vai ficar E eu esqueci de avisar Você já comprou com o convênio Se ficar mais torto que eu Pode ser na cadeira de roda Deixa em casa Da hora, hein? Da hora? Quer deixar a outra aí Pra vocês irem tomando? Talvez depois Eu vou até mais ou menos Tá vendo essa divisão Onde tem o O bueiro aqui, né? Tem uma outra Eu vou até o outro lado Aí eu demoro umas duas horinhas, né? Ah não, quer que a gente Toma uma Pra gente pode estar aqui Tá bom Qualquer coisa eu passo aí Os gostosos estão Tá cheia a praia Gente, olha lá Bem cheio pra lá O mar ali, ó Olha pro outro lado Tá bem cheio também Dá pra trabalhar legal hoje, hein? Vamos lá E aí gente Vamos tomar a melhor Batida na praia? Vocês estão tranquilos? Tá bom Quando quiser tomar uma Fazendo umas batidas aí Tá bom? Valeu Tem 100 álcool Pra quem não toma álcool Tá bom? Deus abençoe, gente Amém Amém, obrigado Ué, e a Cleide E os meninos sumiram? Ah, estão lá pro outro lado A beijão dele Foram armar a barraca lá, doutor? Bom, agora nós vamos Vamos lá pra cá Vamos pegar a galerinha aqui Gosta E batida Vamos procurá-los Aqui eu já falei Já, já, já Então vamos pra cá Às vezes a gente se perde aqui Porque assim vai com o que A gente já conversou Toma uma batida Valeu, obrigado Vamos tomar a melhor batida Da praia, gente Faz uma cerveja pra mim Toma uma batida Toma uma batida Deus abençoe, tá bom? Boa praia pra vocês Mais aqui pra trás Vamos ver se a cadeirinha De frente tá bem aqui Se tem um monte de areia Vamos lá Vamos tomar a melhor batida Da praia? Tudo bem? Quer tomar uma batida? Quando quiser Tem sem álcool também, tá bom? Obrigado, boa praia Obrigado Vamos lá Vamos tomar a melhor batida Da praia, gente Eu tô bem Graças a Deus Arruma uma cadeira Graças a Deus Eu tô vendo Porque hoje você tá assim exclusivo É Eu tinha ela, né? Ela tava quebrada Aí arrumamos Conseguimos arrumar Foi caro Agora é pra você andar pra Todinha até o Forte e voltar? Dá Ela chega até a montanha lá do Forte E volta Aí bateria, né? A bateria dela é Dessas tecnologias novas Eu tô com duas baterias aqui Mas uma só Eu chego até lá A montanha do Forte e volto Então tá bom Aí quando você vier A próxima vez que o pessoal tiver Que a gente tiver Tá bom Vamos tomar a melhor batida da praia, gente? Oi Quer tomar a melhor batida da praia? Ah, eu acabei de pegar um Ah, pegou um aí Não tem problema Depois vocês pegam com a gente, tá bom? Tem sim, álcool também, tá? Só chamando Obrigado, viu? Deus abençoe Vamos lá Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigado Deus abençoe A bateria tá ajudando bastante, hein? Tá andando muito Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigada Tá bom Se quiser tem sim, álcool também, tá? Obrigado Obrigado Boa praia Vamos aqui mais na verinha do mar Aqui, ó Olha que visão, gente É lindo demais morar aqui Gostoso demais Muito lugar bom Vamos tomar uma batida? Obrigado Tá de boa hoje? Então tá bom Quando quiser só chamar, tá bom? Tem sim, álcool também, tá? Tá bom Valeu, obrigado Vamos lá, ó Pessoal, olha Vamos tomar a melhor batida da praia? Tá passeando, né? Hoje eu tô trabalhando mesmo Trabalhando Tô vendendo as batidinhas Já tomar uma ou só chamar? Ah, hoje eu tenho morango, maracujá Tem espanhola Coco Coco Vai vir bastante coco pra quem gosta Vem coco carregado Coco até engasgar que eu falo Até engasgar Vai Eu tenho uma invenção nossa chamada BMW É boa, é boa, é boa Capota aberta, conversível e tudo Essa daí é boa Você já tomou já É uma bebida antiga chamada Chevette? Ah, já? Então, ela é baseada no Chevette Ela é baseada Meu cheiro faz Chevette Ela é melhorada, o Chevette é mais barato Nossa, o Chevette você toma fogo Então, por causa do tipo de bebida que usa É aquela bojutinha, né? Aquela filha É a corate É a corete Mas eu não uso corate A gente usa esmir, nós Eu tô aqui na beirinha do mar Falando com o cliente, Cleide Peraí Então Vai pegar a coberta do Davi Ah, tá Deixa eu mandar o maracujá Quer que manda agora? Ela tá vindo buscar o negócio do menino Que ela já faz Tá bom Aí você aproveita e faz uma batida de maracujá Aqui, Cleide Aí a gente tem uma cortesia Né? É 20 ou 25 reais É 300 ml ou 500 A cortesia é uma camada de chantilly em cima Você gostaria? Gostaria É? Quer? Acho que tá bom Bem bom Então tá Vou pedir pra ela fazer aqui Peraí Vai barraca Ó, vem aqui na beira do mar E você vai me achar aqui na pontinha ainda, no começo Olá Vem ver a barraca das crianças Obrigada Valeu, obrigado Viu, gente Boa praia Nossa, Clara Não vai ter que colocar o número de chifé do ano Ficou problema Você vai bater os dentes? Não vai Vamos lá Acho que tá ficando da hora a gravação O banco chegou lá Não vai ter que colocar o número de chifé do ano Não vai ter que colocar o número de chifé do ano Oi, não Eu vou botar o motorizado, eu vou parar Agora vai que vai Você tá se escondendo, nós vamos procurando Você quer tomar uma agora? Não Tá, Paulinho Se você ver a gente caída, por favor Chama a câmera Nós vai ir pra essa cadeira de roda Já leva embora Joga a gente lá na frente Joga Tchau 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 Toma uma batida Valeu, obrigado Vamos ver aqui agora Vamos tomar a melhor batida da praia, gente Hoje não Hoje não Valeu, obrigado Boa praia Ó, aqui vai trepidar um pouco Vamos tomar a melhor batida da praia, gente Quer tomar a melhor batida da praia, tudo bem? Beleza Quer tomar uma batida? Não, não, agora não Então tá bom Agradeço Falou, grande Obrigado Tá Vamos lá Tá dando Valeu, bem Vamos tomar a melhor batida da praia, gente Oi? Quer tomar a melhor batida da praia? Não quero, não Obrigada A gente tem textura, esse negócio de cervejinha Ah, é não Mais torto que eu Você vai ficar, Paul, bebê Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigado Obrigado, viu Deus abençoe Isso aí, gente Aqui vamos O pessoal já tá aqui vendendo Então não vou interromper Vou pular Às vezes acontece dessa Pra não atravessar o amiguinho A gente pula, né? Vamos tomar a melhor batida da praia, gente? Oi? Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigado, irmão Obrigado, viu? Deus abençoe Tamo junto Tomar uma batida? Você tá bom? Beleza, graças a Deus Na batalha Tem que trabalhar, né? É, a cadeira tava quebrada A gente arrumou ela Já tinha a cadeira Ela tava quebrada Quer tomar uma batida? Tá bom Quer que eu não passei? Valeu, vou à praia Valeu, tchau, tchau Ih, vamos lá Vamos tomar a melhor batida da praia, gente? Obrigado Sacomã! E aí, Sacomã! Beleza, meu filho Você tá bom? Vamos sair mais uma vez na parada Como sempre Não falta uma É, isso aí Tem que vir Isso, tem que Saco vazio não para em pé Não Tem que comer um pouquinho Valeu, bom almoço Valeu, bom almoço Até mais, até mais Esse é o Sacomã Sempre tá aí Todo final de semana Ele lá de São Paulo Lá do Sacomã Sempre ele vem Todo final de semana Abriu um salvinho Ele tá aqui Tem sempre uma galerinha Que vem sempre aqui Toda semana Às vezes tem apartamento Vem passar o final de semana Com a família Esse não falta uma Tomar uma batida Deus abençoe Obrigado Vamos mais pra cá Um pouquinho Vou conseguir pegar essa galera Aqui, ó Esse aqui é o Que vai vir agora É o Tricolor E aí, tudo bem com vocês? Tudo bem com você? Beleza, graças a Deus A Cleide tá um pouquinho lá pra trás Com as crianças Aí eu combinei que eu vou fazer Essa metade aqui de cadeira Ali tá um pouquinho mais cheio Tá mais difícil de andar Aí eu vou descer um pouco Mas só isso aqui E só isso aqui Re-economiza meu joelho, né? E já acelera Porque esse tanto que eu já andei aqui Se eu tivesse de joelho Tava pra lá, hein? Aqui, ó É, você achou que ele ia ter refri Olha onde ela anda De boa Tá, tá Deve tá I hope so Vou ali e já volto Tomar uma E aí, beleza? Você tá bem, irmão? Então, e você? Graças a Deus E aí Quer tomar uma hoje ou tá tranquilo? Eu tô tomando um ginzinho Então eu não vou ficar mais devolho Um ginzinho tá bom, né? Vou pegar a trança da rua Ah, ainda vai pegar Então tá bom O solzinho tá gostoso aí Tá bom hoje Tá bom de lá Tá meio fraco, viu? Apesar de tá cheio Não, tá bem menos Te vi ontem Você foi embora umas quatro horas Fui Fui Tava ali, você passou Ontem tava melhor, você acredita? Aqui hoje Ontem tava mais vazio E vendeu mais Tá vendo? Não adianta às vezes tá cheio É, não quer dizer nada Semana não quer dizer nada Semana retrasada Três horas da tarde Acabou os produtos Ah, que legal, Anja E eu não tava com a cadeira arrumada Minha cadeira tava quebrada Não sei se eu contei pra vocês É isso Aí eu não tava aguentando mais andar Aí é foda Dava pra ir lá em casa Pegar mais produto que tinha Eu tive que parar Que eu não aguentava Meu joelho tava com bolha Aí é foda Ah, e você vê E hoje que tá com a cadeira Não vem Acho que hoje Quando é uma As caras que vão querer Vão querer tomar uma Tem que ser domínio também, né? Vem tudo bate e volta Os caras que vêm, né? É, vem tudo bate e volta É É Eu vou tentando É, vale, falou Valeu Até mais Boa praia Obrigado Tchau, tchau Deixa eu tomar uma batida É, ele ficou lá Até a Cleide Olha lá Até a Cleide Tá lá dentro da barraca Eita, nóis Boa demais Valeu, obrigado Tudo bem? Tudo bem? Tá gostoso Quer tomar uma? Eu tô De curtir Ah, é Eu lembro que você falou Ó, galera aí Vou oferecer aí Se o pessoal bebe Tá novinha? Mas você tá nova ainda Tá novinha Pode deixar Pode deixar Quer ir tomar uma bebida Gostosa? Melhor batida da praia? Não? Tô tranquilo? Então tá bom Quando quiser É só chamar Obrigado Obrigado, gente Então vai Valeu, obrigado Boa praia E a maré subiu Ó, gente Então Aquela galerinha Que tá ali Com os pés na água Não dá pra eu ir Porque Exatamente foi Dessa forma Que eu acabei perdendo O motor da cadeira É Eu tava atendendo Um cliente assim E a onda subiu do nada Me pegou E aí molhou os motores Então eu não vou mais ali O que que eu vou fazer? Eu vou descer E aí, tudo bem? Vou passar E aí eu vou descer E eu vou trabalhar De joelhos ali Eu vou entregar a cadeira Pra Cleide Eu vou fazer esse trajeto Depois eu volto Pra cadeira Pra Pra economizar meu joelho, né? Vamos lá, gente Quer tomar uma batida? Valeu, obrigado Deus abençoe Não? Qualquer coisa É só chamar Valeu, obrigado Tomou uma batida, moça? Obrigado Vamos tomar a melhor batida da praia? Obrigado Vamos tomar a melhor batida da praia, gente? Obrigado Deus abençoe Obrigado Vou até aqui Aqui é o meu limite Vou voltar E me entregar lá pra Cleide Não, 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 não